Se a vida desistar uns dias de segundos, cinzas do tempo, tic-tac, ativada Põe a teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa, de prova Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música e amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida desistar uns dias de segundos, cinzas do tempo, tic-tac, ativada Põe a teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa, de prova Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música e amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora, vem se não demora Do lado de cá, tem música e amigos e a maré é boa, de prova Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, do lado de cá Do lado de cá, tem música e amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Hmm... Hmm... Legenda Adriana Zanotto